Passa todo o tempo aí pra até ligar as coisas. O meu nome é André, o Felipe que tá sentado aqui também, trabalha comigo. A gente trabalha aí faz alguns anos já com cartografias, com mapeamentos digitais. A ideia hoje é mostrar pra vocês uma série de coisas que tem acontecido desde a... O Felipe tá fazendo um mestrado aí também sobre cartografias. Então desde a história aí das primeiras cartografias até vários mapeamentos digitais que têm sido feitos no Brasil e no mundo. A gente em 2010 mais ou menos, 2011, lançou um projeto chamado Arte Fora do Museu, que era um mapeamento de obras de arte que estão nas ruas de São Paulo. São dos grafites, esculturas, arquiteturas e murais. Isso ganhou uma proporção bastante grande no final de alguns anos aí. No final de 2011 a gente teve aí mais de... Um alcance de marca calculado aí em mais de 10 milhões de pessoas. Saímos em jornais, revistas, foi muito maior do que a gente imaginava. E a partir daí a gente começou a pensar mapas, principalmente digitais, mas perceber também que mapas são coisas que existem faz muito tempo, talvez desde o começo da humanidade. Então tem cartógrafos, tem geógrafos, tem gente que estuda isso também. E tem muita coisa que a gente aprendeu e estava tentando aprender sozinho, mas que esses caras, questões que a gente vai ver aqui, que já estão resolvidas e outras que ainda não, principalmente no que se refere à interatividade, às questões do digital propriamente dito. Mas acho que do arte fora do museu especificamente, a partir do arte fora do museu a gente começa a fazer mapeamentos de vários tipos. A gente vai mostrar vários aí. Liquid Media Lab é onde a gente trabalha um ambiente que a gente criou para tanto experimentar mapeamentos e outras estruturas, e outras coisas que a gente faz, sempre dentro da comunicação. Porque eu e o Felipe somos jornalistas, nossa formação, mas atualmente a gente faz 300 outras coisas e já nem é mais... não dá mais para dizer jornalista. A partir do arte fora do museu a gente fez um mapeamento, por exemplo, a gente vai mostrar tudo isso assim que estiver funcionando. Então, mapeamento de trabalho escravo em frigoríficos no Brasil, mapeamento da história oral das comunidades negras, quilombolas e terreiros, pelo Brasil inteiro também. Um mapa... um mapa de arte em Belo Horizonte. A gente sempre trabalha, a gente vem de um espaço também que a gente montou chamado Casa da Cultura Digital, aqui em São Paulo, uns espaços que hoje também estão em outros. Eles são da Casa da Cultura Digital de Porto Alegre. Tem um pessoal de Belém. Na sexta-feira vai ter o primeiro encontro das Casas da Cultura Digital aqui na Campus Party. Em Campinas tem uma também. E... Quer começar a mostrar suas... Ele montou uma apresentação. Não, eu acho que eu passo para ele aqui. Então a gente começa a seguir a estrutura mais tradicional, menos caótica. Bem, vamos tentar ser didático sem ser entediante, sem ser chato. Mantenham-se acordados, por favor. O André já deu essa introdução sobre o que a gente faz. Essa é uma pequena parcela que a gente vai mostrar hoje do Liquid Media Lab. Está abaixo, né, o mic. Essa pequena parcela que a gente vai mostrar hoje do Liquid Media Lab é a nossa área de mapeamentos digitais. Como a André falou, a gente tem feito... A gente se especializou em fazer mapas digitais, a gente tem feito alguns. Antes de começar a mostrar um pequeno portfólio de coisas que a gente fez, eu preparei essa apresentaçãozinha aqui para a gente ir bem didaticamente mesmo, assim, no começo do mapeamento humano, né. Esse desenho aqui é um desenho das paredes de Lascaux, que fica na França. Que é um dos desenhos mais antigos que a humanidade já fez. É um desenho na caverna, né. Essa é a primeira tentativa de mapear alguma coisa. Na verdade, o que eles estão mapeando aqui é o céu. Não é o geográfico, né, não é a terra. Eles estão mapeando o céu. E como que eles fizeram isso? São desenhos que eles fizeram de... É um boi que eles estão caçando, um bisão. E um caçador, uma ave ali. E todos esses pontos que estão... Pontos verdes que vocês estão vendo aí na parede são estrelas, que eles correlacionaram com o desenho que estava nas paredes. Mas esse não é o primeiro mapa, mapa realmente de terreno que se conhece. Esse aqui é o primeiro mapa de terreno que se conhece. Esse é de um lugar chamado... Eu vou ter que colar, porque o nome é muito difícil. Chama Satau Ho-Yuk. Fica na Turquia. É uma descoberta meio recente. Deve ter no máximo 50 anos que descobriram isso daí. Era uma cidade na Turquia. Uma das cidades mais antigas do mundo. Onde as pessoas, as entradas das casas eram no telhado. Então, as pessoas moravam debaixo da terra. E cada um desses quadradinhos é uma casa. Então, eles pegaram e mapearam toda essa vila, esse vilarejo. Tem esse desenho aí em cima. E o mapa, nessa época, ele não servia para localização. Ele servia para ritual. Então, isso daí estava do lado de um templo. Então, acredita-se que esse mapa não era para se guiar. Era um mapa de uma função espiritual nesse momento. Esse mapa, ele data de 7 mil antes de Cristo. O primeiro desenho que eu mostrei, ele é de 16.500. E é interessante notar que o ser humano, ele começa a desenhar antes de escrever. Então, é muito mais fácil você fazer um mapa do que você escrever. Então, primeiro eles começaram a desenhar, fazendo o mapa. Depois que foi desenvolver a escrita. Esse daqui também é um outro mapa, indo nessa cronologia de mapas. Esse aqui é um mapa chamado Papiro de Turim. Apesar de chamar Turim, ele fica... é um mapeamento do Nilo. Ele mostra as minas de ouro, os abrigos de mineiros, rotas de comércio. E é interessante notar que a escrita, quando ela nasce, os numerais, tudo que começa a se inventar isso daí, é para ter um controle da mercadoria que está sendo vendida. E aqui o mapa tem essa função também, porque eles começam a delimitar. Falaram, olha, até esse terreno aqui é do tal mineiro. Esse mineiro mora aqui, está devendo não sei quanto. Então, tem essa função econômica também o mapa, né? Esse mapa aqui é de 1160 a.C. E esse daqui, essa pedra, é a primeira tentativa de se fazer um mapa-monde. É um mapa-monde da Babilônia. O mundo, para eles, era dividido em três partes. A parte da direita é... É como se fosse... acho que, se não me engano, é o tigre e o eufrates ali, esse pedaço do meio. Daí tem a parte da direita, a parte da esquerda e a parte de cima. E toda essa área em volta é o oceano. Como eles não tinham conhecimento do que existia, então o mundo, para eles, era isso daí. Então, eles imaginavam que o Mediterrâneo era um grande oceano. Para baixo do Egito, existia um grande oceano. Eles não tinham esse conhecimento. Eles não sabiam que existia além dessa parte, né? E esse tipo de mapa, ele meio que vai guiar vários mapas-monde durante mil anos, assim. Que eles fazem sempre o local onde eles moram, fazem um grande oceano em volta, que é o grande desconhecido. Esse daqui, dá para perceber que ele tem um formato bem parecido também. Esse aqui foi feito na Grécia. Na verdade, é uma reprodução do que teria sido o primeiro mapa grego. que também é o mapa-monde da Grécia, né? E esse mapa, ele foi feito por um que é considerado o pai dos cartógrafos da Grécia, o Anaximander. E dá para reparar que ele é parecido com o da Babilônia, né? Tem um oceano em volta. Então, tem o que eles consideram que é a Ásia, a Europa e a Grécia ali no meio. Esse mapa do Anaximander, ele é de... O da Babilônia é de 600 antes de Cristo. O Anaximander é... Ela é um pouquinho depois. Tipo, 50 anos depois, 100 anos depois. Não muito mais que isso. Esse daqui é um mapa... Da dinastia Han, da China. Ele é de 200 antes de Cristo. Eu só coloquei ele aqui pelo... É por uma curiosidade. É o primeiro mapa que tem registro onde o sul está para cima. Então, aqui é uma província da China. Então, essa parte preta que vocês veem ali em cima seria o Oceano Índico. Índico? É, Índico. Esse daqui é a... Ah, é. Esse mapa também está de ponta cabeça. Se vocês virarem a cabeça, vocês vão perceber que é uma tentativa de fazer... Ali é o bico da Europa, o norte da África e aqui seria a Ásia. Esse mapa é romano. Esse aqui é o mapa de Piri Reis. Que é um dos primeiros mapas a mostrar a América. Então, dá para ver a América ali ou não? Com muita... Com muita imaginação dá para ver, né? Tem esse risco vermelho. A América está... Está aqui, assim, ó. Esse aqui seria o biquinho do Nordeste Brasileiro. Esse mapa é engraçado porque ele tem uma história. Se vocês forem pesquisar, vocês vão achar referência com alienígena, com várias teorias da conspiração. Porque esse mapa é de 1513. Ele é... Ou seja, ele é bem recente, um pouco depois das descobertas. Daí, pessoas piram, assim, falam, caramba, como os caras conseguiram mapear isso, tal. Mas, enfim, já tinha esse conhecimento, já dessa... Para se fazer até essa parte do globo. O que eles piram, na verdade, a teoria da conspiração, é que na parte de baixo dizem que eles mapearam o Antártico. Aí fica a critério de querer acreditar ou não. Esse daqui é o mapa do Mercator. Que é... Esse daqui já está quase parecido com os mapas que a gente tem hoje, né? Ele é... Já dá... Pô, está muito ruim, né? Não dá para ver. Agora que eu percebo... No meu computador está bem mais bonito. A resolução não está tão boa, hein? Mas é... É um mapa onde as dimensões já estão seguindo um padrão melhor. Depois das navegações, eles começam a aprimorar as técnicas de mapear terrenos mesmo, né? Porque tem um interesse econômico. Sei lá, o Tratado de Tordesilhas. Então, falar, pô, daqui para cá é meu, daqui para cá é seu. Então, eles tinham esse interesse. Então, a... Os mapas, eles começam a ser cada vez mais apurados. Não é só uma representação do que seria um continente, do que seria uma ilha. Tem que delimitar certinho quais são as linhas, tal. Justamente pelo interesse econômico, né? Depois daqui... Depois daqui, na verdade, não tem grandes alterações de mapas até o começo do século XX e até o final do século XIX. Tem essas... Como eu estava te falando, tem essas... Essas partes técnicas, né? De, por exemplo, em 1800 e... Colando de novo. 1884 e delimitado Greenwich como... Como a linha central para você começar a mapear. Mas o que começa a mudar mesmo é no final do século XIX com o advento da câmera fotográfica. E... E quando começam a ocorrer os primeiros voos também. As pessoas começam a observar de cima e conseguem fotografar e tirar essas diferenças que você tinha, né? E... Depois da Segunda Guerra, começa a se aprimorar também o GPS. Aí com o GPS, o mapeamento fica muito mais preciso, né? Que é o que a gente usa até agora. Na papa... Aí que entra a parte dos mapas digitais. Eu vou pular direto para a gente, já da parte dos mapas digitais. Esse aqui é o projeto que começou tudo para a gente, né? Tanto eu quanto o André, a gente já tinha feito... Claro. Tem um mapa ali, acreditem em mim. Aqui dá para ver. Tanto eu quanto o André, a gente já tinha feito experiências com mapas antes, né? Eu trabalhei no Estadão um tempo. E lá eu fiz... Eu trabalhava na parte de multimídia, na parte de infografias especiais. Vai navegando aí. E a gente fez bastante experiência de fazer mapa lá. Mas isso era numa época... Praticamente pré-Google Maps, assim. Na verdade, eu entrei no Estadão em 2003, Google Maps é de 2004. Mas ele não tinha tantos recursos como tem hoje. Então eu lembro de, sei lá, de fazer um mapa mundo, desenhar um mapa mundo, assim, país por país, para poder fazer infografias, para poder acender, sei lá, o Iraque, quando você clica no Iraque, a Palestina. Isso a gente fazia muito na mão. Hoje em dia tem ferramentas que possibilitam você fazer isso com uma facilidade incrível, assim. Ah, melhorou muito. Enfim, mas só fazendo um pequeno resuminho, quando a gente começa a trabalhar com o mapa. O André tinha trabalhado, ele trabalhou em Brasília também, ele fez um mapa LGBT. Na época era essa sigla ou era outra sigla? LGBT, nessa ordem? Enfim, nós dois tínhamos alguma experiência já em fazer mapa. e em 2009, a gente escreve esse projeto do Arte Fora do Museu para uma bolsa na Funarte, uma bolsa de produção cultural. Era produção web, né? É isso? Produção web cultural, né? E a gente acaba ganhando esse prêmio e a gente constrói o site Arte Fora do Museu. Enfim, o começo do site, ele era para ser bem... Nossa mentalidade jornalística nos fez fazer só, a princípio, só um levantamento. Então a gente pegou, levantou quais seriam as 100 obras da cidade de São Paulo em grafite, escultura, mural e arquitetura. chamou algumas pessoas para fazer a curadoria disso, escolher o trabalho com a gente. E a gente colocou, fez meio na raça, assim, era uma bolsa muito pequena. Praticamente colocou dinheiro no bolso para fazer um site e bancar um aplicativo de... A gente conseguia bancar um aplicativo só, a gente escolheu fazer para iPhone. Era na época que o Android estava despontando. Então quem tiver iPhone pode baixar, quem tiver Android vai ter que esperar um pouquinho para baixar, mas a versão mobile dele funciona bem. Enfim, daí a gente começou fazendo só esse mapeamento, que a princípio a gente via só como trabalho jornalístico. A gente começou a perceber as funções que ele tinha. O Android Fora do Museu não era só um levantamento de obra de arte, ele também era um guia turístico para você andar na cidade e descobrir as obras de arte. Ele era um registro histórico dos grafites de São Paulo. Porque grafite é uma coisa efêmera, que está na parede hoje, amanhã já não vai estar mais. E daí a gente começou... Não, a gente lançou o site em um mês, dois meses depois, a gente foi convidado para participar da Bienal de Arquitetura, fazendo uma exposição lá. Para a gente foi meio maluco. O projeto se chama Arte Fora do Museu, nos chamam para fazer uma exposição dentro do museu. Mas era um sinal de reconhecimento. Como o André tinha falado aqui, nesse primeiro ano de trabalho, foi em 2010, quando eu... Não, desculpa. Em 2011 e 2012, a gente teve quase 10 milhões de... alcance de 10 milhões de pessoas só na mídia impressa. A gente acabou saindo em vários lugares, em edição do Globo, na Folha, enfim. Teve uma divulgação muito grande, assim. E foi feito meio que quase no boca a boca, sabe? Foi... A gente teve um trabalho de divulgação nas nossas redes, mas a gente optou por não contratar uma assessoria de imprensa. Falou, não, vamos fazer a gente, a gente é jornalista, tem uma rede boa, vamos espalhar para os nossos amigos jornalistas e ver o que isso vai acontecer. E super funcionou. Porque a gente acabou meio que se tornando referência de obra de arte em espaços públicos. não só no Brasil, pessoas de fora também acabaram nos contatando, né? Mas isso é só o começo do projeto. Daí a gente pega, faz o site, beleza? Faz o aplicativo, começa a fazer exposição, a gente faz exposição também na... A gente fecha uma parceria com o SP Art, que é uma feira de negócios de galerias que eles fazem, inclusive aqui no Anhembi. Daí a gente era a parte virtual deles em 2011. A gente faz exposição no Vivo Art Move, a gente faz exposição no Festival Cultura Digital também. Então, já não era mais site, né? A gente tinha passado já esse... Essa etapa. O Art Fora do Museu estava maior já do que isso. Quando você vai... Vou aproveitar também. A gente está com o microfone só, então a gente vai ficar compartilhando aí. Acho que tem... A gente já está, na verdade, perdeu um pouco do tempo aí no começo, então eu vou falar rápido em algumas coisas que eu acho que são mais interessantes do ponto de vista... De alguns pontos de vista. Primeiro, a gente usa software livre como modelo de negócio. Não só desse mapa, mas de todos os outros que a gente tem feito. um pouco na linha do que falava o John Maddog Hall aqui na palestra que estava rolando do outro lado. Não sei se vocês estavam vendo. Mas, tudo que a gente produz, tanto na Casa da Cultura Digital, nos projetos que a gente fez por lá, mas eu e o Felipe temos feito também uma produção... Ah, chegou mais um aí. Valeu. Ah, está bom. Esse é para as perguntas. Não dá para ver direito aí, mas é uma licença de domínio público para todas as fotografias, para todo o conteúdo do site, inclusive para o... Vamos ver se volta lá. Inclusive para o código. O código está aberto, esse é um software que chama GEL. Se você clicar aqui em sobre, leve para a sua cidade, colabore. Primeiro as pessoas... Enfim, as pessoas podem mandar também. Ele é uma plataforma colaborativa. Mas, sobretudo, a gente fez um software aberto, acreditando no modelo de negócio, do compartilhamento do conhecimento. porque a gente vem instalando esse modelo, esse site em alguns outros lugares. Se vocês olharem aqui, baixe... Não sei se dá para ler aí. Apareceu coisas aí que não fui eu. Mas aqui, baixe... Aqui, olha. Isso aqui é um link para baixar o download do template. Então, todo mundo pode instalar isso aí hoje para fazer o que quiser. Porque a gente percebeu que... Tem um amigo que fala que você puxa, às vezes, o rabo de uma lagartixa e sai um jacaré do outro lado, né? Foi mais ou menos o que aconteceu com esse projeto. A gente achou que era um... Ah, vamos começar fazendo um mapeamento de obras de arte no espaço público. Mas não é só. Primeiro, o mapeamento em si é uma coisa insana de fazer. Em São Paulo, são milhares de obras. E no mundo, então, porque aí o projeto começou a ficar mundial. Hoje, a gente está em dezenas de cidades, em vários países. Ficou enorme. Mas a plataforma de mapeamento é uma outra coisa também. E a gente começou a trabalhar com mapas digitais. Até o Felipe colocou aqui já o link para outras coisas que a gente acabou fazendo a partir do arte fora do museu. Trabalhamos num projeto com o Google Street Art. Trabalhamos com o mapa da cultura de Fortaleza. Trabalhamos com esse mapeamento... Tem um que chama aí... Entra aí. Ah, esse é o do Google. Tem um que chama Moendo Gente, que é aquele que eu falei do trabalho escravo, trabalho degradante nos frigoríficos do Brasil e as empresas que compram carne brasileira, tudo relacionado. Mais recentemente, a gente tem trabalhado num projeto que chama Mapas Culturais, que está sendo feito em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e vai mapear todos os eventos, todos os espaços culturais de São Paulo, todos os agentes e todos os fluxos culturais. Isso é um negócio bastante incrível, porque aí você vai conseguir relacionar todas as coisas, inclusive a ideia é que seja uma ferramenta de transparência para a Prefeitura, porque quando você for na virada cultural, se você clicar em virada cultural, vão abrir vários fiozinhos, deixa eu até abrir um outro site para ir mostrando o que a gente está imaginando que isso possa ser. Esse é um site que chama, não sei se vocês todos conhecem, mas é um site que mapeia as relações nos Estados Unidos das pessoas que estão nos boards das empresas e em que cargos elas ocupam. É uma relação, é um mapa diferente, é um mapa que trabalha com as relações e não com a geografia. Então, se por exemplo, você for numa companhia aqui, que poderia ser, sei lá, vamos pegar uma aqui, sei lá, a Amazon, ou a Alcoa, que produz alumínio, você mostra os diretores da Alcoa. Então, imagine que isso poderia ser uma banda, um espaço cultural. Esse aqui é um mapa para mapear o mal, a gente vai fazer um mapa para mapear o bem. Mas aí você vai perceber que esse cara que está na, que é um diretor da Alcoa, pô, ele também está no banco de investimentos, o Morgan Chase. Ah, que interessante, vamos ver quem mais está no Morgan Chase. Então, você pode ver, por exemplo, quem está na virada cultural, quem recebeu dinheiro da virada cultural e quanto, por exemplo. Só isso, acho que isso é um pouco do nosso passado jornalístico também, que vai instigando a produzir essas coisas que são, na verdade, ferramentas de transparência e de mapeamento. Olha, ele quer fazer uma pergunta aí já. Solta o microfone aí já, vocês vão interrompendo a gente, vai, porque aí, cadê o microfone? Ah, está lá, eu acho que é o melhor, vocês vão perguntando coisas enquanto a gente está falando, porque o tempo já está meio curto, então a gente vai, olha, ele já quer falar também, eu já acho que, assim, né, vamos abrindo para, para as questões mesmo. Todos esses projetos estão livres online, para download, então nos procurem aí, quem quiser saber mais informação ou dê um Google. Então, eu gostaria de saber como é que vocês recebem os feedbacks dessas informações e como checar a veracidade delas? Tem dois, essa é uma ótima questão que a gente se faz desde o começo. no caso do arte fora do museu foi onde isso surgiu pela primeira vez. A gente faz uma divisão, a gente faz uma área que a gente chama de curatorial, que é uma área que recebe o selinho de checada, informação checada. Então, aqui, se você for navegar, você tem uma aba de colaborativo, que são as obras que são enviadas pelas pessoas, e todas as outras que não estão marcadas como colaborativo, tem essa espécie de selo de checado em que a gente fez o trabalho jornalístico de pesquisa. Esse, na verdade, é um... A gente estava vindo para cá e discutindo isso, que acho que é talvez o maior diferencial desse projeto, porque hoje existem já vários outros projetos de mapas, de grafites, todos eles colaborativos. Só que aí você não sabe quem é o autor daquele grafite, você não sabe se... É legal poder ser colaborativo? Claro que é, e é importante. E a gente vem trabalhando para que as pessoas colaborem. Mas, ao mesmo tempo, a gente vem fazendo essa outra camada de informação checada. E acho que, enfim, é importante que tenha as duas. Só coloca no barra Instagram aí. Enfim, como o André falou, a gente trabalha com essa parte curatorial, que tem um carimbo, para você não confundir, entendeu? Sei lá, eu vou, faço uma pichação na parede da minha casa, subo para o site Arte Fora do Museu e escrevo assim, Os Gêmeos. Não dá, entendeu? Isso acontece. Tem um projeto chamado Red Bull Street Art, que ele foi lançado praticamente na mesma época que o nosso. E ele peca por isso. Se você vai dar uma olhada nesse projeto, você vai ver que tem algumas obras lá que não são dos artistas. Claramente não são. Tem um artista americano chamado Kit Herring, que tem uma obra dele no Braz. Não é obra dele, é alguém que fez parecido e alguém colocou como se fosse. e está lá no site, assim, é um site para gringo ver. Sei lá, vem um gringo para cá, fala que bonito, vou lá, mas não é. A gente, com essa camada curatorial, a gente acaba, acaba fazendo esse filtro, né? Mas assim, quer colaborar? Pode colaborar, a gente é super aberto a isso. No site, tem duas formas de colaborar. No canto superior, tem um colabore lá, que você pega, se loga, você pode fazer seus roteiros, então, falar, quero escolher 10 obras que eu piro em São Paulo, que eu acho demais e mandar para algum amigo seu para quando ele vai para São Paulo. Você pode fazer isso, são os roteiros. Ou quer subir uma obra, realmente tem uns gêmeos na porta da sua casa. Tira uma foto, pode subir também. Se isso for chato o suficiente, falar, caramba, eu tenho que entrar no site, fazer login, eu sei que isso é meio maleta, dá para fazer via Instagram. se você usar a hashtag arte fora do museu, ele cai naquele... Está com o mapa aberto? Está com o mapa aberto? Esse é um cara de Floripa que postou isso como arte fora do museu. Sei lá, eu nem sei, talvez seja. Porque tem lenda de arte, tem gente que trabalha com arte no meio do mato, faz árvore, não sei o quê. Mas não tem muita informação, não é? Então, assim, acho legal, mas fica meio difícil. Ele me falou que o outro microfone está dando super interferência, celulares, então a gente vai fazer meio show. Então, eu estou aqui com um grupo, a gente veio do extremo sul da Bahia só para assistir essas palestras da Campus Party. Nós somos da cidade de Santa Cruz Cabralha, perto de Porto Seguro. Está eu, a Carlinha, o Felipe e a Mona Lisa. E lá na cidade, na nossa cidade, nós estamos trabalhando com com mapeamento, né? Nós estamos trabalhando com mapeamento lá, nós estamos mapeando histórias de vida, o artesanato local e a gente quer saber se a gente pode usar essa plataforma também para fazer esse tipo de mapeamento e se esses dados que são colocados no site, se eles são são dados colaborativos, se eles são administrados por vocês ou por nós. A gente tem sim feito ferramentas a gente tem sido procurado inclusive para fazer mapeamento também de histórias. Esse é um site que é aquele que eu falei de histórias de quilombolas pelo Brasil. Aí tem uma outra questão que eu acho também interessante que a gente vem se debruçando que é o mapa nem sempre é a melhor visualização de dados para contar tudo. Então, ele serve para um propósito que é localizar no mapa. Legal. Isso é legal em muitos níveis para muitas coisas. Nesse caso, eles nos procuraram também para contar essas histórias e aí a gente chegou na seguinte conclusão junto com eles lá. Falando assim, ó, mas se o mais importante são as histórias e as pessoas, talvez seja mais legal fazer um site que mostre as histórias e as pessoas primeiro. Também tem um mapa aí. Os lugares também estão mapeados. Mas essa é uma segunda camada de informação. A primeira camada são as histórias. E eu acho, se vocês entrarem em alguns outros sites, tipo, não sei se vocês entram lá no Porto Alegre do ICC. Esse é um exemplo que a gente gosta de mostrar. O nosso mapeamento cultural de Fortaleza estava ficando assim já. Esse é um mapeamento de Porto Alegre colaborativo que tem uma série de categorias. E, na verdade, quando um mapa tem muita informação, é como se não servisse para muita coisa. Esse é um mapa que é legal, tem filtros. Você pode, mas apresentar isso de cara como interface de mapa, não me parece que seja muito útil do ponto de vista da narrativa. Claro, isso é uma ótima base de dados para uma série de coisas. Mas você vai ter que aplicar filtros, você vai ter que trabalhar com essa base de dados. Eu acho que é importante ter a base. É importante já pensar nas histórias geolocalizadas, mas não, talvez, apresentá-las em forma de mapeamento. Ou usar o mapa também como uma outra camada de informação. mas eu acho que se é para contar as histórias, agora a gente está fazendo um projeto que a gente tem uma outra mesa nesse palco aqui, algum dia desses aí que o Felipe vai saber, chama Mapas Afetivos. É um projeto que vai contar a história das pessoas em São Paulo. A ideia é que as pessoas vivem em uma cidade como essa, ou em qualquer cidade, mas vivem em lugares diferentes, tem histórias muito diferentes e provavelmente, mesmo vivendo na mesma cidade, elas vivem em cidades diferentes. Ou conhecem mais a Zona Leste, ou nunca foram para a Zona Oeste, ou nunca foram para a Zona Norte. Eu que sou da Zona Norte, para mim é super importante, eu conheço um monte de coisa lá. Mas demorei muitos anos para ir para o Campo Limpo, porque eu fui conhecer, sei lá, até agora há pouco, que é um outro universo. O Campo Limpo é o tamanho de uma cidade, de muitas cidades. É maior que muitas cidades de São Paulo, do Estado. Tem um outro filtro também que acho que não fica tão evidente, porque ele funciona melhor no mobile. No caso do Arte Fora do Museu e outros mapas que a gente tem feito, a gente tem trabalhado com a geolocalização da pessoa. Então, se você acessar o seu mobile aqui do Arte Fora do Museu, provavelmente ele vai te falar que tem, a 600 metros daqui, um grafite do Zezão. Então, ele te fala assim, você está aqui no OMB, você está a 600, 700 metros de um grafite do Zezão. Então, esse filtro espacial mesmo, eu acho que é muito importante para o mobile. Porque não adianta também, sei lá, eu estou com o Arte Fora do Museu, clico aqui, tem um mapa gigante. Quero saber o que está ao meu redor. No caso do Arte Fora do Museu, a ideia era que o aplicativo, o site, o mobile, funciona como um áudio guia para você. Então, você está andando, você fala, tem uma escultura do Brecheret perto de mim. Você vai lá, chega na frente da escultura, clica, você vai ter um especialista falando sobre aquela obra para você. Porque esse é o diferencial do que o André estava falando. No colaborativo, você não vai ter isso daí. Claro, a gente coloca também, se a pessoa quiser saber, onde tem todas as obras, você pode fazer esse filtro. Porém, para você ouvir o especialista, para você ver fotos, vídeos, enfim, um conteúdo mais completo, mais apetitoso para você aproveitar melhor o site, esse é na parte curatorial. Então, eu faço o convite para vocês para baixarem o aplicativo, quem tiver iPhone. e navegarem no mobile também, enfim, mandem sugestões, mandem fotos, colaborem, do jeito que vocês puderem, é que é legal. Não só em São Paulo, em qualquer lugar, na verdade. A gente tem feito também um site que chama mapasculturais.org.br, que é o projeto do mapa da cidade de São Paulo, do mapa cultural da cidade de São Paulo. Esse aqui é um teaserzinho de um minuto aí, eu vou até deixar ele passando enquanto a gente está falando. Vamos ver se eu, não sei se o som vai ficar muito impossível. Ah, está sem som, melhor. Então, mas nesse site, que é o mapasculturais, a gente tem feito uma análise e um mapeamento dos mapas. A gente tem colocado lá todos os projetos do Brasil e do mundo e feito uma análise imaginando ali, como é que, por que que esse projeto é legal, o que que isso tem de interessante, o Wikimaps, Google, questões relacionadas a mapeamentos culturais, a gente tem discutido ali, a gente vai discutir de novo nesse palco aqui, tem que conferir a programação para quando vai ser, a gente vai falar aí do mapas afetivos, na quinta, quinta-feira. e o que mais? Se vocês quiserem perguntar também, já está o tempo estourando aí, levantem a mão aí, eu levo o mic. Então, eu moro em Barra do Garças, Mato Grosso, eu queria saber se futuramente vocês estão fazendo esse projeto para São Paulo, vocês poderiam levar esse modelo para todas as cidades do país e como é que funcionaria? Vocês ouviram? Ficou meio baixinho? Como seria para levar para outras cidades? A gente tem aqui, que está meio impossível de ver. Não, esse é o Arte Fora do Museu, tem um botãozinho aqui embaixo que é leve para a sua cidade. Então, a gente tem feito, na medida do possível, porque a gente é só dois nesse projeto, mas a gente tem feito algumas visitas à secretaria. É legal deixar isso claro que o projeto é meio maluco. Quando a gente lança o site, a pessoa vai ficar assim, a sua equipe, vocês têm uma equipe gigante. Cara, a equipe está aqui. É, toda a equipe. Toda a equipe, nós dois. E aí, a gente tem visitado algumas secretarias municipais de cultura, mas aí a gente percebeu que isso não é só cultura, então, isso também vale para a Secretaria Municipal de Turismo, para a Secretaria Municipal de Educação, pelo menos. Porque a gente nem pensou na de urbanismo, desenvolvimento, sei lá, em São Paulo, a Secretaria de Cidades, aí, também, a gente tem começado a conversar, porque isso também pode ser muito útil, não só como base de dados, mas, enfim, tem milhões de utilidades. Mas, aí eu digo para vocês todos que estão aqui, uma proposta, que é assim, levem vocês para a Secretaria Municipal de Cultura, digam que o projeto é de vocês, e aí, se der certo, vocês chamam a gente para trabalhar. Falar assim, olha, eu sou parte e tal, leva mesmo, porque o projeto, assim, a ideia do livre, então, é um pouco essa também, levem vocês, e aí a gente dá um suporte, a gente vai lá, sei lá, você vira o embaixador do Ed Fora do Museu, na sua cidade. cada um de vocês pode ser o representante para qualquer coisa, em qualquer lugar, então, sintam-se à vontade mesmo para fazer isso, e se der para chamar a gente depois, se sobrar uma, se sobrar um trabalho lá, porque aí, o que a gente tem feito, a gente tem desenvolvido algumas técnicas também de mapeamento, oficinas junto com as universidades, locais, oficinas junto com a secretaria, treinamento para a secretaria, depois quem vai alimentar o site? Adianta só, a história, se você construir, eles virão, é uma mentira, não vão vir, não adianta falar assim, olha gente, está aí, olha que site legal, é uma nova rede social, chama André Book, não é, não vai estar. Manda o convite por e-mail. manda o convite, então, assim, aí tem questões, como gerar participação, a gente tem pensado em gamification, e aí, enfim, aí também tem um pouco da experiência que a gente tem tido aí nos últimos anos, a gente vai falar disso de novo aí quando a gente falar do mapas afetivos na quinta-feira, mas, acho que tem sido meio isso por aí. Só completando, mas isso que você falou assim, ah, como levar para a minha cidade e tal, enfim, quer levar leve, tem o nosso apoio, nos contate, mas o que tem acontecido, o que aconteceu bastante com a gente é que nos contatam assim, falar, cara, adorei o Arte Fora do Museu, acho demais, eu quero um projeto parecido, mas diferente. Eu quero o Arte Fora do Museu, mas diferente. Foi quando a gente fez o primeiro, acho que o primeiro que a gente fez foi o Fortaleza, né, André? Está aberto já. Esse daqui é o primeiro que a gente fez que nos contrataram, falou, cara, pirei no Arte Fora do Museu, esse que eu quero para a minha cidade. Quando a gente chegou lá, era outra coisa, completamente diferente, que era esse mapeamento de, enfim, não só de produtores culturais, mas também de, aqui você vai encontrar a mesa de truco do tiozinho lá da periferia, como o Teatro José Alencar, entendeu? Está junto. Está lá, são dois tipos de manifestações culturais que você encontra em Fortaleza. Não é o Arte Fora do Museu isso aqui, é outra coisa, eles nos contrataram para fazer o mapa, a gente acabou se especializando em fazer mapa a partir daí, porque falou, caramba, tem um mercado para isso, as pessoas estão precisando de mapa, estão precisando mapear, pegar um conteúdo que está um Excel gigante, colocar isso no mapa para uma melhor visualização. É o que a gente tem feito, enfim, o mapa da cultura é o, acho que é a sementinha do que está sendo esse vídeo que o André mostrou do consórcio de mapas, né? Quer mostrar o BHZ? Abre lá, o BHZ é um dos últimos, esse aqui é o último, acho que é o último site que a gente fez de mapa é o mapeamento de quatro obras, a gente, quatro a gente tirou de lambuja, só um segundinho, só falar isso daqui, então, assim, foi o mapeamento de quatro obras de arte em espaços públicos, a gente fez um mapeamento casado, então tudo que, como é obra de arte em espaço público, a gente também fez no Arte Fora do Museu, a gente criou um roteiro dentro do Arte Fora do Museu só para o BHZ e criou esse site customizado para eles, então se você quiser a informação, a princípio, era para ser só um mapeamento, falou assim, coloca no Arte Fora do Museu as obras que a gente vai ter nessa exposição, beleza, a gente faz isso, super tranquilo, se quiser até vocês mesmos podem fazer, mas eles queriam um site para eles, a gente customizou o site, inclusive algumas dessas melhorias a gente colocou no Arte Fora do Museu, mas funciona da mesma forma, tem um videozinho, tem as fotos, tem o mapa ali e as informações, a sinopse da obra. Pode falar. Tudo bem? Eu sou o Enérgico do Rio de Janeiro, esse tipo de plataforma seria interessante, como é que a gente poderia usar na área de saúde? Por exemplo, eu trabalho no Banco de Leite Humano lá no Rio. Desculpa, trabalho aonde? Banco de Leite Humano e tem o Leite Humano em quase todo território nacional e em outros países e eu sinto a necessidade de ter esse mapeamento com mais informação. A gente tem um site lá que é grande, que é do Ministério da Saúde, junto com a Fiocruz e tal, mas não tem uma coisa interessante como a de vocês. É possível usar essa plataforma que vocês fizeram para mapear e desenvolver esse tipo de trabalho? É super possível, cara. Na verdade, assim, tem que ver, a gente teria que ter acesso a esse banco de dados para colocar, para dar outra visualização para ele. Como eu falei, você pegar um Excel, você vai ter lá, está lá, banco, sei lá onde, não sei em que bairro, você vai encontrar isso daí, só que na geolocalização fica bem mais fácil. Eu acho que para fazer isso daí teria que ter acesso a esse banco de dados ou, sei lá, num projeto de maluquice, que a gente também gosta de fazer maluquice, é pegar uma lista e falar, vamos lá, pega essa lista, vai fazendo, digitando. Você com a informação numa planilha de Excel, todas essas informações, você tem condição de fazer isso com facilidade? Aí é super fácil, você tem no estudante, se quiser, até a gente conversa aqui quando acabar, tiver um jeito de ajudar. só complementar aqui, uma das coisas que a gente pensou para o Arte Fora do Museu, que é esse audio guide enquanto a pessoa está na cidade. Eu acho que seria interessante que isso, enquanto você está andando, você percebe onde tem alguma coisa próxima de você. Aí isso faz todo sentido ter essas informações numa plataforma de georreferenciamento. Teria que pensar no caso do banco de leite, eu acho que sim, colocar o seu CEP, por exemplo, numa plataforma e ter como resultado assim, olha, onde é o mais próximo? Quanto tempo vai levar para chegar? Onde eu posso doar o leite mais próximo? Aí eu acho que faz sentido. Eu sou meio leigo no assunto, mas eu acho que é mais fácil a gente trabalhar com o georreferenciamento, que a gente vai... eu acho que todas as alternativas passam por georreferenciamento. E eu queria perguntar o que vocês estão utilizando de suporte para ferramentas georreferenciadas e qual que é a base de mapas que vocês estão usando? Porque às vezes você pode mudar o layer que você trabalha no Wikimaps, você pode mudar a cor que você vai estar trabalhando, mas às vezes você vai ter uma chave que você... se você vai trabalhar colaborativamente, cooperativamente, você vai... qual que você... o que você acredita que seja mais fácil ou que vocês estão trabalhando atualmente? Porque daí a gente vai trabalhar com qualquer coisa, pode ser o leite do cara, pode ser... Eu trabalho com segurança pública. Sem dúvida. Todo tem mil utilidades, né? 200 utilidades. A gente tem feito primeiro duas coisas. A gente tem desenvolvido... Tem várias no mundo sendo feitas, plataformas de mapeamento. A gente aqui no Brasil faz parte de uma espécie de consórcio que a gente em 2012 foi para Brasília. O Ministério da Cultura chamou as iniciativas de mapeamento brasileiras para mostrar e contar para o Ministério da Cultura o que estavam fazendo. E aí a gente foi uma das... que foi para lá. E aí esse grupo que foi para Brasília montou mais ou menos esse consórcio para pensar mapas e a gente tem, neste exato momento, discutido que talvez a gente devesse montar uma espécie de W3C sobre mapas. Só para pensar categorias, softwares e estruturas que sejam um padrão. Porque senão também cada um começa a fazer o seu mapa e aí nenhum conversa com o outro. Isso pode ser complicado. Isso já é mais ou menos complicado. Mas aí dentro das plataformas que a gente tem trabalhado, a gente tem, primeiro, os sistemas, a gente tem usado sistemas livres e aí tem dois, um que chama gel com J, que é o que a gente usa no Arte Fora do Museu, e outro que é o mapas culturais que a gente está usando aqui na Secretaria Municipal de Cultura, São Paulo. Esses dois são dois que existem, o mutiro, que é um outro que é mutiro com dois O's, também é um outro que tem em São Paulo, desenvolvido aqui. Todos esses têm opção de usar como fundo, como base de dados do mapa, o Google Maps, ou o Wikimaps, ou várias outras bases. Alguns desses sistemas, como é o caso do gel, permite que você também escolha layers de softwares ou desenvolvedores. Tem algumas coisas livres também online. Eu sugiro que vocês entrem aí nesse mapasculturais.org.br. Aí tem algumas sugestões, coleções de aplicativos. Aí tem mais ou menos um beabá para começar a fazer o seu próprio mapa. Mas aí eu iria para isso aqui. Esse é um texto que um cara publicou recentemente, que é um pouco o que vai falar a comunidade de software livre, a comunidade de criptografia. É assim, se você entrega, se você ajuda o Google a saber todas as coisas, você está ajudando a CIA no final das contas. Então, e você não sabe o que o Google vai fazer com aquilo e você está ajudando aquela empresa. Enfim, que é ótimo. Nossa, como nos ajuda. Legal. Eu também uso o Gmail. mas eu não sei. A gente acha que tem que pensar em iniciativas que sejam públicas, que sejam do bem comum. Porque se a gente... E aí, nesse sentido, o OpenStreetMap é muito interessante. A gente, em Santana do Parnaíba, o Google não foi. Por que não foi? Porque não é interessante economicamente. Aí os caras de lá fizeram o seu próprio mapeamento no OpenStreetMap. E é do caramba. Porque aí agora você tem o mapeamento da cidade e aí isso pode ser útil para as pessoas da cidade. Isso vai para além do poder econômico. Isso vai para o interesse dos cidadãos. Então, aí a gente mudou. No Arte Fora do Museu, a gente não usa mais o Google Maps. A gente está usando o Street Maps. Não tem tudo. Não tem em todos os lugares do mundo. Não tem, mas tudo bem. aí a gente faz uma maratona, eles chamam de editatona. É uma maratona de edição do Wikimaps. Então vamos sentar todo mundo aqui, vamos passar uma tarde editando. Como a gente faz com a Wikipedia de vez em quando, o pessoal se junta para reunir para produzir conteúdo comum. Eu acho que isso está mais de acordo com a lógica tanto do software livre quanto da cultura livre do compartilhamento. só completando também, isso não quer dizer que a gente não use o Google. Como a gente já falou, o nosso e-mail é Gmail. Mas, por exemplo, o Google Street View, a gente não achou uma solução para isso. Tipo, o Google Street View existe e não existe um concorrente. Então é legal você estar na frente de uma obra, ver 360 lá, então a gente coloca isso na obra também. mas, enfim, é um adendo para o site. Oi, eu me chamo Monalisa e junto com o João Elcio e os meninos temos um projeto mais alto. Temos um projeto que é mapeando pontos turísticos, mapeando a nossa cidade. Só que aí esse é o problema. O bairro em que moramos tem três bairros ou mais bairros que no Google não está mapeado. Só existe a BR. Então aí é o nosso problema. Como vamos fazer o nosso mapeamento? Como vamos fazer o nosso mapa sendo que o Google não fornece para a gente as ruas? Então como a gente vai cadastrar aquele lugar, os pontos, enfim, se o Google não dá para a gente as ruas, a localização das ruas e nem o nome das ruas? Então aí eu não sei se vocês podem dar para a gente no caso esse OpenStreet ele ajuda nessa questão? A gente pode colocar você em contato com o pessoal do OpenStreetMaps que é basicamente é um mapa do mundo criado por pessoas como você de uso livre sobre uma licença aberta. Então isso é o que está escrito ali em cima. Isso quer dizer o quê? Que é como a Wikipedia. se vocês se reunirem lá e usarem as ferramentinhas que são simples assim tipo puxar um tracinho para cá esses caras na verdade são bem malucos porque eles criaram um sistema de mapeamento tão completo que você pode escolher o tipo de árvore que tem na sua rua e colocar lá é uma palmeira é uma jabuticabeira ou você consegue mapear inclusive dentro dos prédios tem quantos quartos o prédio tem janela para onde tipo os caras quando os caras vocês sabem como são os caras aqui né então se vocês entrarem nessa ferramenta eu sugiro que vocês façam isso vocês peguem uma tarde para editarem e criarem as ruas do seu bairro da sua cidade e aí pronto e aí vocês tem um mapa para usar e aí não só vocês mas aí todo mundo o que é mais legal porque aí outras iniciativas vão surgir em cima desse mapeamento que vocês fizeram o que mais? como é que estamos aí? quer mostrar mais? sei lá eu acho que eu convido vocês a dar uma olhada nos sites que a gente tem mostrado aqui todos esses sites que você encontra em dois lugares na verdade cadê a André? o que você tinha deixado cadê? é, enfim no Arte Fora do Museu tem o nosso contato aqui eu queria mostrar o mapas culturais cadê? é, porque lá tem todos esses mapas digitais desculpa enfim no mapa digitais é um pouquinho do nosso portfólio aqui inclusive tem precisa autorizar não está o BH aqui tem algumas coisas que a gente não colocou mas enfim aqui tem alguns trabalhos dá para perceber que são trabalhos diferentes por exemplo no caso do Google quando o Google nos chama para fazer o Street São Paulo Street Art a gente na verdade a gente só fez a curadoria então a gente escolheu as obras de arte que entrariam por quê? por causa do trabalho que a gente tinha feito no Arte Fora do Museu eles nos contrataram mais uma galeria de arte um artista plástico para fazer esse mapeamento das obras de São Paulo a gente já tinha feito para o Arte Fora do Museu a gente ampliou e com a ajuda desses outros dois grupos a gente conseguiu pegar algumas obras que estavam faltando no Arte Fora do Museu mas assim a ferramenta é deles a gente só falou assim olha o grafite tal fica na rua tal vai lá e tira a foto daí a gente pegou o texto a gente fez o texto também para cada um desses aí mas aí nesse caso nos contrataram para fazer o mapeamento mas assim só nos passa a informação a ferramenta é nossa no sei lá Fortaleza foi diferente eles tinham a informação e falaram assim por favor nos dê a ferramenta então são essas duas formas que a gente tem tem feito hoje a gente faz a curadoria mesmo acaba indo lá escolhendo ano passado inclusive a gente fez a curadoria do Festival Cultura Inglesa o festival vocês devem conhecer tem todo ano faz um show daí o ano passado foi o Magic Numbers eles fizeram um show ali no no Memorial da América Latina e a gente fez a curadoria de um espaço chamado Arte de Rua era uma coisa muito mais ampla do que só grafite então a gente fez quatro exposições no metrô uma era Occupy the Streets uma era moda de rua uma era arte de rua mesmo e a outra era esporte de rua então teve essas quatro exposições ficaram dois meses nos metrôs e a gente fez um trabalho de levantar os artistas de quatro cidades onde também ocorreram o Festival Cultura Inglesa que era Sorocaba São José dos Campos Santos e Campinas então a gente foi até lá entrevistou os artistas locais colocou eles nos mapas então fulaninho de Santos tem uma aqui no canal 6 colocou os grafites dos caras lá foi quando a gente muda a plataforma o site ganhou uma outra cara ali quando a gente muda essa cara dele o site além de ser um mapeamento ele também acaba servindo como portfólio para os artistas então esses novos artistas está lá se você procurar o Brechere ou Niemeyer tem um perfil dele vai ter um perfil também do Leandro Ciesco que é um grafiteiro Santos está lá são artistas também então está tudo no mesmo no mesmo pé ali e foi muito legal que a gente fez isso daí e esses artistas começaram a alimentar então para o cara aquilo serve como um portfólio para ele e é muito melhor do que o que normalmente os artistas fazem que é o que quando eles vão mapear eles colocam no Flickr então ele sobe tudo no Flickr lá e fala meu trabalho está aqui só que é ruim porque não dá para ver no mapa no arte fora do museu a gente já resolve esse trabalho para o cara coloca o contato então é uma forma dele também vender o trabalho dele só uma fala de encerramento eu estava lembrando um pesquisador que se chama André Lemos ele fala uma coisa que eu acho interessante que a primeira fase da internet teria sido a fase do upload da informação a gente já sabe como colocar as coisas na rede e organizar as bases de dados e agora com todos esses equipamentos celulares óculos cuecas sei lá que estão conectados é a fase de download da informação então a gente que trabalha com cartografia com mapeamento como fazer com que as pessoas tenham acesso a essa camada de informações que está na web que está na internet mas que as pessoas nas ruas precisam acessar esse é um pensamento acho que interessante que a gente tem se perguntado como fazer o download disso como fazer a pessoa que está andando na rua perceber que ela está andando de um lado de uma puta obra de arte ou que tem uma série de coisas interessantes perto dela desde um banco de leite materno até sei lá um museu coisas culturais de saúde de segurança então acho que essas são as questões que a gente tem colocado pra gente e aí acho que é isso né isso aí por mim já está bom obrigado obrigado por vocês que ficaram aí valeu quem quiser é